Música Nosso objetivo é conscientizar todos os funcionários, todos os funcionários, toda a equipe de trabalho sobre as ações, sobre o conhecimento em relação ao tema, porque a gente sabe que o conhecimento ele salva vidas. Quanto mais rápido eu conseguir reconhecer, identificar um paciente com sepsis, mais rápido eu inicio o tratamento. A sepsis é uma infecção, que antigamente a gente chamava de uma infecção generalizada, hoje a gente chama de uma disfunção orgânica, que pode levar à mortalidade de uma forma muito rápida. Ela tem um tempo para que eu possa iniciar o tratamento e conseguir reduzir essa mortalidade. Como estudante a gente pode ter um momento de associar a teoria à prática, que é muito importante para nós acadêmicos, e também ressaltar a importância dos cuidados com o paciente. Estabelecer parcerias nesse sentido é extremamente importante, porque chega um momento em que nós, profissionais, que atuamos no hospital, é como se nós fôssemos figurinhas repetidas. Nós utilizamos esse método de tentar fazer esse projeto, essa blitz da sepsis, durante a troca de plantão, justamente para que o colaborador, o profissional, ao entrar, sair, que a gente consiga abordar, juntar justamente aqui na porta, logo na entrada, para fazer esse momento de interação mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto